O Ministério Público do Estado criou uma comissão para investigar a responsabilidade da rebelião no Compage. A situação do sistema prisional e os contratos com a empresa que administra as unidades também vão ser analisados. O primeiro passo da comissão vai ser analisar a situação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que foi desativada em outubro do ano passado e precisou ser utilizada para abrigar presos transferidos nos últimos dias. Nós queremos ver como estão as condições lá, físicas inclusive, para que se for o caso nós cobrarmos algumas melhorias, se for o caso, e também queria dizer para vocês que na reunião de hoje de manhã, lá no Tribunal de Justiça, nós já tínhamos nos posicionado contra a permanência, a longa permanência desses prisioneiros naquele local. A quantidade de presos provisórios no sistema prisional também vai ser investigada. Eles querem evitar excessos nas unidades da capital e do interior. A redução desse patamar é necessária para que haja um nível de tranquilidade dentro do sistema, porque as pessoas que estão tendo privação de liberdade precisam saber que dia começa a sua pena e que dia ele termina a sua pena, que dia ele vai progredir de regime. Isso ameniza um pouco essa tensão que hoje está dentro do sistema. Os contratos com as empresas que administram os presídios aqui na capital também vão ser analisados pela comissão. O Ministério Público, dentro dessa comissão que está avaliando toda a crise do sistema, não tem dúvida alguma de que a avaliação completa do contrato, da forma que foram prestados os serviços, da forma como estão sendo prestados os serviços, de forma em que foram feitos os pagamentos, serão avaliados pelo Ministério Público. Sem qualquer antecipação de juízo de valor, mas eu acho que a sociedade hoje põe dúvidas sobre a situação e que, portanto, merece uma resposta. O número de presos recapturados aumentou. Esse foi um dos assuntos comentados hoje à tarde pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que rebateu também as críticas feitas pelo Ministro da Justiça. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, os órgãos de segurança pública do Amazonas acabaram de divulgar a lista de recapturados do sistema prisional. Eles conseguiram recapturar 63, sendo 32 do COPAG e 31 do IPAT. Ainda faltam 121 foragidos a serem recapturados. O trabalho vai ser intensificado. A Polícia Militar está com um esquema diferenciado, onde viaturas se revezam, de forma que não fique faltando viatura para o atendimento da sociedade. Então, vamos deixar isso bem claro. A cidade não está desassistida. A Polícia Civil e a Polícia Militar, em conjunto, estão realizando um trabalho de revezamento. Os policiais, militares civis de folga, estão sendo acionados, para que isso não interfira na tranquilidade e a calma da comunidade e da sociedade como um todo. O Centro Integrado de Comando e Controle rebateu as críticas feitas pelo Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em Brasília. Ele declarou hoje que o Amazonas sabia do plano de fuga dos presos e não avisou o governo federal. É claro que o sistema sabia da possibilidade de haver uma convulsão do sistema prisional. Isso não implica em sucesso ou em sucesso de evitar ou não fugas. O coronel adjunto falou ainda sobre o plano de contingência e os resultados. O plano de contingência, após a convulsão acontecer, evitou que outras situações fossem deflagadas. Agora, se você está me dizendo que os presos tinham um plano de fazer rombrar, de fuga, eles continuam tendo. Qual é o presídio do Brasil? Minha ponte é um presídio do Brasil que eles não pensam em fugir. Vale lembrar que o Instituto Médico Legal já identificou 39 corpos e 14 já foram liberados. Amanhã, a partir das 10 da manhã, devem ser divulgados novos números de recapturados do sistema prisional e de corpos identificados do Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio. E hoje pela manhã começou a campanha de vacinação contra o HPV aqui na capital. Dessa vez, os meninos com idades entre 12 e 13 anos também devem ser imunizados. A vacina oferecida pela rede municipal de saúde é gratuita. Aos 13 anos, Lucas sabe o quanto é importante se vacinar. Isso é um meio de proteção tanto para o menino quanto para as meninas. A campanha é voltada para os adolescentes, mas os pais têm papel fundamental. A notícia que ia começar, como hoje era o primeiro dia, aproveitei e trazei ele. O HPV, uma papiloma vírus, causa várias doenças. Entre elas, o câncer do colo de útero nas meninas, alvo da campanha em 2013. Depois delas, agora chegou a vez deles. Serão duas doses. A primeira já foi hoje. A vacinação está disponível em pelo menos 182 unidades de saúde daqui de Manaus. Daqui a seis meses, eles se revacinam e ficam imunes para o resto da vida. Nos meninos, o HPV pode causar câncer no pênis e até no ânus, além de verrugas genitais. A meta da campanha é vacinar 40 mil garotos com idades entre 12 e 13 anos aqui da capital. As vacinas vêm do Ministério da Saúde, bancada por eles, e a logística conosco. Porque para nós custa movimentar a logística, mas antigamente a gente tinha que pagar a logística e tinha que pagar as vacinas. A vacina não tem contraindicação. A campanha começou hoje e vai seguir por tempo indeterminado. O Amazonas fechou 2016 com 240 mil pessoas desempregadas. Os cíndios permanecem lotados, porque muita gente começou o ano na esperança de conseguir um emprego. Ano novo, vida nova. E para essas centenas de desempregados, por que não um novo emprego? O ano que é emprego, porque está difícil, né? Está difícil. E eu quero ter uma oportunidade mais uma vez. A crise bateu na porta em final de 2016. E a gente está com a expectativa muito grande de ouvir uma oportunidade para a gente voltar para o mercado de trabalho. Então a gente veio procurar o cinema para ver se a gente consegue pintar 2017 com o pé direito. Mal começou o ano e os cines Manaus e Amazonas estão assim, lotados. 120 pessoas por dia. Todo mundo querendo uma única coisa, trabalhar. Por enquanto está meio difícil. Está complicada a situação porque tem muita gente desempregada, né? E a gente está correndo atrás desse trabalho aí para ver se melhora a situação do ser humano. É, o cenário econômico no ano passado não foi dos melhores. A forte crise fez o desemprego aumentar. De acordo com o IBGE, o Amazonas fechou 2016 com 240 mil desempregados. Um aumento de 13,6% em comparação com 2015. Só aqui na capital, 178 mil pessoas ficaram sem trabalhar no ano passado. Um aumento de 16,8% em comparação com 2015. A cada ano, o desemprego cresce em função das demissões e da entrada de novas pessoas na força de trabalho. Mas para os especialistas, o que falta mesmo é qualificação. Às vezes a gente tem a vaga aqui e não temos o profissional para ocupar essa vaga. Esse é um dos grandes problemas hoje, é a qualificação profissional. Com mais gente procurando emprego, quem sofre são os jovens e os idosos. É como eu estou em busca do meu primeiro emprego, é muito difícil. Por mais que você tenha um ensino médio completo, sem curso, mas é muito difícil você conseguir estar disputando com uma pessoa que já está há muito tempo no mercado de trabalho. Fiz um curso de empilhador, ver se eu me cadastrar para ver se eu consigo uma nova oportunidade. Já estou com uma idade avançada, né? Quase distrito não estou pegando o pessoal idoso, né? Ano passado, o Cine Amazonas intermediou 39 mil contratações de emprego, 26 mil no Distrito Industrial. O que a gente percebe nessa primeira semana de janeiro de 2017, é que os empregadores ainda não estão buscando ofertar vagas. O que a gente tem tido no momento são vagas na área de serviço e comércio. Na área da indústria ainda não houve uma informação das empresas que vão oferecer vagas. O setor de serviços está em alta mesmo. Mais de 50 mulheres disputaram hoje 30 vagas para trabalhar no estacionamento de um shopping aqui na capital. Estou na expectativa, vamos ver, né? Tenta a regra agora, com o negócio de idade, essas coisas. O distrito está... tem que ter uma idade agora para trabalhar no distrito. A expectativa começa realmente o ano aí empregado. Com certeza. E está difícil mesmo. Nesta outra sala, a vaga era para motorista categoria D. E os homens estavam otimistas. Principalmente a gente que tem família, né? Que depende muito de trabalho, de dinheiro. E por outro lado, poxa, começar o ano empregado, cara, é positivo, é 100%. Por hoje é só. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho